Essa parte eu enrolo tudo no final de cantar. A, B, A, B. Não, não, não. Corta o centro do marido. Corta o centro do marido, uma coisa séria. Vai. Vai. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Vai. Vai. Não, não, essa não. Não vai gravar o marido, não? Posso. A parte é pai, velho. Não, tem que cortar, não dá não. Aê, aê, não tem tempo. Ai, eu já não achei que isso. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Calma aí, calma aí, velho. A gente vai passar a questão. Vai espagar, hein? Calma aí. MENI! Não vai fazer isso não, porque senão eu não tenho queimar. Calma. O meninha tá dormindo ali, a poma tá... Igual, mãe tá gravando. Não, velho, faz isso não. Se grama, para! Rui de reflex. Bora, bora, vai. Para aí. Vai, já tá acabando. Vai, vai, vai. Um, dois, três, e... MENI! Repeat, repeat. Vai, pode ir, vai. Repeat. Menina, quando a noite vier, cantou a sua vida e seus sonhos. Menina, quando o tempo está perdida e sozinha, marcando o seu vestido. Lindo a menina... Lindo a menina... Lindo a menina... Seus olhos podem brilhar sem mentira, sem ter que doar sua cueça. Serão sonhos de amor Há uma outra mulher que me limita Serão sonhos de amor Viver sua sinais E é um filho de Deus para todos Libertar 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 Não chora menina, menina Faz nome sem cessa Não chora menina, menina Mas come sem cessa Não chora menina, menina Mas come sem cessa Não chora menina, menina Mas come sem cessa Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave